Aquela que é a grande emergência nacional, a necessidade de um aumento geral, um aumento generalizado de todos os salários, é uma questão que se coloca nos dias que ocorrem. É a medida que se impõe hoje, um aumento necessário, urgente e justo, a partir da realidade da vida dos trabalhadores, das suas necessidades e de uma mais justa distribuição da riqueza que é criada. É, pois, necessário continuar a desenvolver a luta dos trabalhadores para conseguir êxitos na luta reivindicativa, face ao patronato e forçar o Governo a tomar as medidas urgentes e necessárias e aquela que está na sua mão já a partir da manhã é, naturalmente, votar ao nosso lado no aumento do salário mínimo para os 910 euros a partir do 1 de janeiro. Aqui, quem já não aguenta mais não é o país. O problema é que quem já não aguenta mais é cada um de nós. Já não aguentamos mais aumentos das taxas de juros, já não aguentamos mais o aumento do custo de vida, com tudo o que isso implica, já não aguentamos mais a propaganda com que todos nós nos confrontamos todos os dias. Nós vivemos em dois países, o país da propaganda e o país da realidade dura de vida de vida. É, que eu tenho greens Graça! Agradeço! É, é! Genresaza! ã, né! É! , é… É! É! O que é isso?